Olá a todos vocês, bom gente, eu fazendo revisão na minha nova obra de codificação do aparato crítico da BHS, eu me deparei com o capítulo 4 do Gênesis, versículo 7 onde retrata a ira de Caim e Deus tem um diálogo com Caim concernente a ira e o seu semblante caído e aí me surgiu uma indagação concernente a questão do pecado algumas pessoas dizem que a ira é uma manifestação do pecado porém existem versículos ou textos no Novo Testamento que diz irai-vos e não pequeis peraí, se a ira já é uma manifestação do pecado, então por que diz irai-vos e não pequeis? então dá a entender que a manifestação da ira, ou estar com a ira, não é pecado o pecado é executar aquela ira, é o que dá a entender, não estou afirmando isso e diz também um outro texto que diz assim dai lugar à ira peraí, primeiro diz que irai-vos e não pequeis depois dai lugar à ira, para dar lugar à ira de que forma? cada um que pensa então dá a entender que estar irado não é pecado segundo o texto do Novo Testamento observando o versículo 7, fazendo as devidas correções existem duas variações, duas expressões com variante aqui é a expressão do texto hebraico, a forma que está no texto hebraico esta primeira, esta aqui é a segunda, a expressão hebraica tal e a outra, do versículo 7, tem a seguinte nota o que está em vermelho aqui é justamente o que está discriminado na nota de rodapé da BHS, ou Bíblia Hebraica Estuda e Gartência essa aqui é a anotação aí eu trago o significado acerto a gente atesta a expressão dieles e também rimartes e recicação cortou em pedaços com razão, você pecou? a qual corresponde a lucução hebraica? aí tem a expressão aqui, lenatar, ratata, irovet segunda expressão, tem a nota no aparato crítico da probabilidade que a sua forma original fosse aí tem a expressão aqui, talvez fosse original se deseja para você, mas você deve dominá-lo com uma glossa adicionada de 3,16 e observando aqui essa variação fazendo a correção vem a pergunta a pessoa nasce em e com o pecado ou não? porque se o pecado jaz a porta conforme a variação aqui e ainda tem até uma expressão interessante que alguns estudiosos quando diz aqui a questão do agachar o puliverificar que diz aqui descansou, agacha existe um vocábulo no acadiano que traz como se fosse a figura de um demônio isso mesmo, uma figura de um demônio existe alguns estudiosos que dentro da raiz semítica no acadiano trazem o descansar e o agachar como se fosse um demônio do lado de fora batendo na porta, tentando adentrar existe essa colocação mas voltando ao raciocínio se o pecado jaz a porta ou seja, então Caim está irado porém ele poderia dominar esta ira ele poderia dominar para que não houvesse a expressão o resultado da ira que foi matar Abel, seu irmão aí vem a pergunta então a pessoa nasce com ou nasce em ou a pessoa adquire o pecado? porque diz o texto de forma clara que o pecado estava à porta não estava dentro de Caim mas ele poderia dominá-lo deixa entrar ou não? manifesta ou não isso que eu queria colocar para vocês a pessoa nasce em pecado? com o pecado? ou ela adquire o pecado? depois de estar madura? porque existe um diálogo segundo a Bíblia de Caim com Deus e Deus argumentando por que Caim seu semblante? por que estás irado? aí Deus chega para ele ó, apoia o pecado jaz a porta aqui é a forma interlinear a forma literal eu coloquei né a porta o pecado descansa ó, o pecado jaz a porta mas a ti compete dominá-lo seja, está aí do lado de fora você vê se você aceita ou não e agora? como fica? o que dizer das crianças que muitos colocam as crianças nascem em pecado será? será que todos não o adquirem quando querem? volto olha, a ira é a expressão do pecado se for como explicar os textos do Novo Testamento que diz irai-vos e não pequeis dai lugar à ira não se põe o sol sobre a vossa ira e aí? como fica? beleza? então esse aqui é um apenas um trecho do que está sendo do que será lançado no final do ano que é o meu livro sobre decodificação do aparato crítico da Bíblia Hebraica Estudo e Gartência compartilhe esse vídeo não se esqueça de curtir a minha fanpage se inscrever no meu canal do Youtube e eu vou estar trazendo aí vou fazendo a correção e que me subir aqui eu vou expondo aí como vídeo pra vocês para aguçar um pouco a curiosidade dos senhores e os senhores no final do ano adquirirem essa obra que terá mais de mil páginas isso é só o primeiro volume que tem são cinco volumes então já estou fazendo revisão primeiro volume ano que vem segundo volume e assim sucessivamente um abraço a todos vocês até a próxima tchau tchau